Leituras de Fevereiro. Fevereiro! Foi um ótimo mês de leituras. Muito influenciado por o 24 Horas, um livro da Silvéria. Não em tanto como o ano passado, mas não faz mal. Fiz ótimas leituras. Ora, em Fevereiro terminei a leitura de 11 livros. Ou melhor, iniciei a leitura de 15, terminei a leitura de 11. Li 50 contos e li um total de 3.278 páginas. Os livros foram ligeiramente mais curtos, os livros que eu terminei foram ligeiramente mais curtos do que outros, de outros meses. Li 5 autores, 5 autoras. Muito equilibrado. Normalmente não é normal. Normalmente leio mais autores do que autoras. Li 9 livros em inglês, 2 livros em português. Também isso já é o habitual. Li 6 livros físicos, 2 e-books e 3 audiobooks. Não fiz nenhuma releitura e li 3 livros da minha TBR. Mas desta vez comecei o quarto da TBR, onde eu fui para terminar, porque o livro ainda é... Não é que o livro seja grande, mas também não é um livro para ler a velocidade que eu leio alguns dos romances ou livros de fantasia. É um livro de não ficção, portanto é para ir no ser lido. Apesar de também haver, existem alguns livros de não ficção que eu consumo os livros como se eles fossem uma peça de literatura light. Mas a minha parte das vezes eles não são. O problema não é o livro, o problema sou eu. Foram 4 livros de contos, 2 livros de horror, 2 livros de fantasia, 2 policiais e 1 livro de não ficção. Dei 4 estrelas a 6 livros e 4 estrelas e meia aos outros 5. Portanto, não me posso queixar, foi bom, foi um bom mês de leituras, mas estou surpreendida por não dar 5 estrelas a mais livros, porque eu costumo ser muito generosa com as minhas estrelas. Pronto, o primeiro livro, os primeiros 2 livros que terminei foram estes 2, o Raven Flight e o The Color, que é o 2º e 3º livro da trilogia The Shadowfell da Juliette Marillie, já tem um vídeo de opinião aqui no canal. Este ano também costumo aportar muito bem com os vídeos de opinião. Depois de seguida li o Gwendy's Button Box do Stephen King e Richard Gismar e li o Gwendy's Magic Feather do Richard Gismar, também já tem opinião aqui no canal. E depois disso li o Let's All Kill Constance do Ray Bradbury, que termina uma trilogia do Ray Bradbury e entretanto depois fiz um vídeo de opinião sobre estes 3 livros. Depois de seguida li o Hidden Dumps da Anne Cleaves, que é o 3º livro da série Vera Stanhope. Ela é uma polícia, não, não é a chefe da polícia, ela é uma detetive de polícias do norte de Inglaterra, ela é uma polícia pouco convencional, para além de ser pouco com... detetive e inspetor, exatamente. Para além de ser uma polícia pouco convencional, ela própria é uma mulher pouco convencional. Eu gosto imenso, eu gosto, tenho gostado imenso dos livros da Anne Cleaves. Eu já gostava da personagem da Vera Stanhope da série, isto está mal, eu não consigo dizer série, digo sempre série. Da série televisiva é da adaptação porque houve para a televisão e este livro não nos iludiu, foi uma excelente leitura. E a ver se eu continuo a ler mais livros da Anne Cleaves e desta série. Depois, a minha primeira leitura para a Maratona Fairy Tales foi aqui, a minha primeira leitura terminada, foi o Cabechinho Vermelho de Ontem e Hoje, que faz parte deste conjunto de livros que se chama Contos Maravilhosos Europeus, escrito ou compilado por Francisco Vaz da Silva. Eu vou, provavelmente, fazer, já acabaste de seguir até antes deste vídeo, vou falar um pouco mais sobre as leituras que eu fiz para a Maratona Fairy Tales, portanto não me vou alongar muito sobre este livro. Não gostei tanto deste, em comparação com os outros dois que eu já tinha lido antes, mas eu acho que isto foi por algumas das obsessões ao volto da análise em relação ao Cabechinho Vermelho e à história do Cabechinho Vermelho e não sei o quê, mas pronto. Divulgações. Depois li um livro, um e-book que foi o From Eve to the Dawn, A History of Women in the World, Volume 1, da Marilyn French. É um livro de não-ficção sobre a condição da mulher, ou sobre a mulher e o seu papel na sociedade, ou nas várias sociedades ao longo dos tempos. Está a ser uma leitura muito interessante porque o livro está dividido em quatro volumes. Eu terminei o primeiro, estou neste momento a ler o segundo. Está a ser uma leitura muito interessante, mas também é uma leitura para ir sendo feita com... Quando me apetece. Quando me der para isso. O livro seguinte que terminei foi o The Bloody Chamber, da Angela Carter, que foi uma leitura espetacular. Mais do que reconto de histórias tradicionais, eu penso que é uma reinvenção das histórias tradicionais, feitas de uma forma sublima. Gostei imenso, gostei da escrita da autora, gostei de tudo, quase tudo. Mas também vou tentar falar mais sobre ele naquele vídeo que eu quero fazer sobre os livros que eu li para a Maratona Fairy Tales. Um outro livro que eu li, ou melhor, eu este eu não li o livro todo. Li partes da introdução, partes das notas que explicam, que dão mais alguns lá mirés sobre aquilo que eu li. Mas só li apenas a novela principal deste livro. Li o The Awakening, da Kate Chopin. Adorei. Eu já tinha gostado da escrita da Kate Chopin, mas... Estou rendida completamente. E fiquei de tal maneira rendida que não quis ler o resto dos contos. Vou guardá-los para mais tarde, porque não tenho mais nada para ler da Kate Chopin. Ainda fui tentar à procura, por causa de ver outros livros. Mas tudo aquilo que me estava a aparecer, ou era... Ou tinham mais da novela do The Awakening, ou tinham outros contos que eu já li da autora. Portanto, vai ser interessante tentar arranjar mais livros dela, mas... Muito interessante. E o que eu gosto muito nestas edições da Oxford World Classics é que tem introduções muito completas. Às vezes falam mais nas obras, mas mais do que falar nas obras, falam-nos do contexto da vida dos autores. E falam-nos também do, portanto, como é que a obra surge, ou porquê de algumas coisas na obra. E eu achei essa parte muito interessante, achei muito interessante conhecer um pouco mais sobre a autora. Deu para perceber algumas das coisas em relação ao The Awakening e eu adorei, adorei, adorei. E, mais uma vez, tanto o The Bloody Chamber como o The Awakening são livros que foram... Ambos os livros foram comprados em segunda mão. E, curiosamente, vêm anotados, no caso do The Bloody Chamber, que é a caneta, e foi muito interessante fazer esta leitura e estar a ler as notas desta pessoa. E, no caso do The Awakening, também há algumas notas. Neste caso, a lápis. E eu achei isso bastante interessante. Tem menos notas, tem menos anotado do que isto. Mas achei também interessante. É sempre interessante ver o que é que outras pessoas escrevem nos livros. Da mesma maneira como, em janeiro, eu tive a oportunidade de ler um livro que ainda não foi publicado. Por isso mesmo, não vou falar sobre ele neste momento. Foi um livro de contos do qual eu gostei bastante. Mas, entretanto, quando ele sair, eu depois irei falar sobre ele. O que é que ficou por terminar? Ficou por terminar o livro From Eve to the Dawn, A History of a Woman in the World, Vol. 2, Do, não, The Marilyn French. Ficou por terminar o From the Beast to the Blonde. Porque eu também não ligo muito. Olha, supostamente só ligo 25 páginas. Começou a ser uma leitura bastante interessante. E ver se eu me dedico a ela nos próximos tempos. Tinha começado a ler também o historiador da Elizabeth Kostova. Uma leitura conjunta que comecei no mês passado. Era para deixar este livro para trás, mas, entretanto, no último dia do mês. Comecei a ler porque colocou de uma insónia. Ficou meio livre lido. Mas, obviamente, que já não terminei a tempo. O A Pura da Naomi Novik. De qual gostou de gostar bastante. Mesmo, 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 bastante. E espero terminar nos próximos dias. Da mesma maneira, como tinha começado a ler o Hero in the Shadows do David Gamel. Do qual terminei no dia 1. Mas, já não vou incluir nas leituras de fevereiro. Vai ser a minha primeira leitura, terminada de fevereiro. E, provavelmente, também irei falar, num vídeo da opinião, em que irei falar deste livro e dos dois anteriores na série. Porque fazem parte de uma subsérie. Porque são todos sobre uma personagem. E acho que é interessante falar sobre estes três livros em conjunto. Foram estas as minhas leituras de fevereiro. Estou entusiasmada para terminar estes listos de listos de ficar no meio. E também entusiasmada por aquilo que vou ler em março. Digam-me como correram as vossas leituras em fevereiro. E até ao próximo vídeo. Digam-me como correram as vossas leituras de fevereiro.